Eu tenho plena certeza que você tem curiosidade de saber como é um plantão numa sala de emergência. Eu vou te contar um plantão meu há mais ou menos 19 anos atrás de um atendimento que me chamou muito a atenção. Eu vou te contar o plantão e também vou contar as intervenções que nós tomamos, até mesmo para você saber como agir diante de uma emergência. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano do canal Profissão em Formagem. Não é inscrito aqui? Clica no botão vermelho, tá vendo? É inscrito em inscrever-se. Clica ali já e se inscreve nesse canal aqui, tá bom? Eu tenho mais de 500 vídeos para te ajudar. Pessoal, o negócio é o seguinte, deixa eu te falar. Há mais ou menos 19 anos atrás eu estava de plantão no pronto-socorro e eu era técnico de enfermagem ainda. Não tinha muito tempo de formado, né? E o que que acontece? Acontece, estávamos de plantão no período da manhã e de repente chega o resgate do corpo de bombeiros, porque nessa época ainda não existia o SAMU e eles chegam com um paciente que me chamou muito a atenção. Ele estava com uma faca cravada na testa, apenas com o cabo para fora. Na hora que eu vi aquilo, gente, assim, somos humanos e o que eu senti, sabe quando você está vendo alguma coisa e parece que você não está ali? Eu não sei se você já passou por isso, algo que te choca muito. Eu olhando aquela cena, olhava para a pessoa e parecia que eu não estava ali, parecia que era um filme, né? Parecia que não era real aquela imagem que eu estava vendo. Então, de imediato, esse paciente foi monitorizado. Ele estava consciente e orientado. A escala de coma de grasgo dele era um grasgo número 15, porém, ele estava com muita dor devido à região. Estava com dificuldade de visão num dos olhos, porque a lâmina da faca pegou bem atrás do olho, tá? Então, nós coletamos exames laboratoriais dele. Quando chega um paciente com ferimento por arma de fogo ou por arma branca, a primeira coisa que você vai fazer, monitorar, é lógico, e vai coletar exames laboratoriais, HB e HT, tá? Por quê? Para saber se esse paciente vai precisar ser hemotransfundido, se ele vai precisar tomar sangue, vindo ao venosa. A gente fala tomar sangue, né? Não é pela boca, é pela via endovenosa, tá? Então, o que é que acontece? Coletamos todos os exames, monitoramos ele, levamos ele para fazer uma tomografia de crânio, e aí o pessoal da neurosurgia, eles começaram a estudar como ia tirar essa faca. Porque imagina, se ele tivesse um erro ali, poderia ser fatal. Essa pessoa poderia ter morrido. O fato dele ter chegado vivo no pronto-socorro já foi um milagre muito grande, porque imagina, uma pessoa com a faca cravada na testa. A gente só vê isso em fantasias, né? As pessoas, em Halloween, elas colocam aquelas fantasias com faca cravada, espada, mas aquilo é só coisa ilusória. Porém, esse fato era um fato real. Foi a única vez que eu vi alguém com uma faca cravada na testa, no crânio. Nunca tinha visto. Até hoje, em 20 anos de enfermagem, eu nunca mais vi isso. Então, foi algo que me chamou muita atenção. Mas muita, muita atenção mesmo. Outro fato também, que me chamou bastante atenção, foi um paciente que chegou para a gente. Na época, a cidade aqui, ela era cortada por linha do trem, por trilhos, né? E esse paciente, ele teve uma síncope, caiu no trilho, e veio o trem e passou por cima desse paciente. Esse paciente chegou para nós imobilizado, tudo. Porém, gente, o que me chamou muita atenção é que a perna desse paciente e o braço desse paciente estava num saco de lixo preto. Porque, no momento que o trem passou por cima, acabou acontecendo esse fato, né? De amputar os membros desse paciente. Então, gente, foi algo que me chamou muita atenção também. Porque nós somos humanos, não tem como não chamar atenção. Então, chega um paciente desse para você, acesso venoso calibroso, monitorização hemodinâmica, você precisa ver como está a pressão desse paciente, tá? Muita atenção a nível de dor, nível de consciência. Para você ter uma ideia, o nosso próprio organismo, ele já entra em ação. No momento que ele chegou para nós, ele dizia não sentir dor, e ele não sabia que ele estava com os membros amputados. Por quê? Ele estava com o colar cervical e ele ficava só nessa posição. Então, ele não virava nem para um lado nem para o outro. E ele não sentia que ele estava sem perna e sem o braço. Esses pacientes têm algo, depois que eles descobrem que estava sem, tem algo que acontece com eles que é muito interessante, chamado dor fantasma. Vamos supor, você tem um paciente lá que fez uma amputação de um membro, e ele sentia muita dor naquele membro. Vai chegar dias que ele vai sentir a mesma dor no membro, porém, ele não tem mais um membro, o que nós chamamos de dor fantasma. Então, se eu for contar os casos que eu já atendi aqui, olha, vai dar um livro, um livro muito grande. O que eu quero que você aprenda com isso? As intervenções necessárias a esses casos, e também, gente, ficar preparado, você que trabalha em sala de emergência, até mesmo em cidade pequena. De repente, você fala assim, ah, mas a cidade que eu trabalho é uma cidade muito pequena, eu tenho aqui 30 mil habitantes, sei lá, 40 mil, a cidade é bem pequena. Porém, existem rodovias ao redor da sua cidade. E se você trabalha numa emergência, pode acontecer de chegar um trauma grave. De repente, um acidente de rodovia, a sua cidade é a cidade mais próxima, e o pessoal vai levar para você atender. Então, esteja preparado. Eu quero fazer mais vídeos aqui, vou fazer vídeos falando especificamente de cuidados de enfermagem e intervenções no trauma de crânio. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre trauma de tórax. Eu quero fazer sobre acidente por arma de fogo. Porque é muito importante nós sabermos tomar essas intervenções. E outra coisa importante que eu quero falar sobre esse paciente, da faca cravada na testa, é que nunca, gente, jamais, você pode puxar o objeto que está perfurado no corpo do paciente. Porque ele está fazendo um sistema de tampão. Se você puxar e tirar a faca, esse paciente pode ter uma hemorragia e morrer. Isso é faca, pau, lança, nunca tira no local. Só no hospital, através de exames, através de avaliação médica, que pode ser retirado, nós chamamos isso de corpo estranho, tá? Ou o corpo que está perfurando o nosso paciente. É muito importante você ter essa atenção. Jamais atire, tá? Nunca, nunca faça isso. Porque você pode matar o paciente, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Lembrando pra você, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, o link do curso de APH, Atendimento Pré-Hospitalar. Se você gosta de urgência e emergência, se você sonha em trabalhar no SAMU, faz esse curso de APH, que já vai te ajudar e vai te ajudar muito. Vai abrir o seu entendimento. O curso é online, porém, ele é oferecido pela Emergência 1. Pessoal, eles fazem muito curso presencial e eles montaram também esse curso online, que eu mesmo fiz e gostei muito, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você. Lembrando que esse curso está com uma promoção. Você paga apenas R$67,00 e você ganha três cursos. Você ganha o APH e mais dois cursos. Vou deixar na descrição do vídeo aqui pra você, tá bom? Grande abraço aí pra você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.